Com a chegada da estação mais fria do ano, o cenário da dengue deve mudar em Santa Catarina. Mas ainda é importante a gente manter aqueles cuidados bem básicos, que todo mundo sabe quais são. Na família da Michelle e do Daniel, quatro pessoas testaram positivo para a dengue. Desde então, a rotina do casal mudou. Ela não fez o exame para confirmar a doença, mas desconfiou dos sintomas, dores nas articulações e atrás dos olhos. A preocupação aumenta, né? Porque a gente consegue fazer a nossa parte de limpeza, de cuidado, de não acúmulo de água, de passar repelente. Mas a gente não sabe se os outros, os vizinhos, o entorno, a comunidade está fazendo. Sabe aquela crença que no inverno o mosquito não se reproduz? Pois então, já faz tempo que pesquisadores, inclusive da UFSC, descobriram que o Aedes aegypti está mais resistente ao inverno catarinense. A boa notícia é que aquela curva de novos casos de dengue que sobe deve cair nos próximos meses. O último levantamento da Secretaria de Estado da Saúde mostra que mais de 110 pessoas estão internadas por conta da dengue em Santa Catarina. Cerca de 25 são menores de 15 anos. A DIV aponta que deve haver diminuição de novos casos da doença. A tendência é que realmente nos próximos meses a gente veja uma redução no número de casos de dengue associada a uma redução dos focos do mosquito Aedes aegypti. Claro, a gente está numa temporada com baixas temperaturas, menos chuvas, isso não dá as condições favoráveis para a reprodução do mosquito. A Sociedade Brasileira de Infectologia comenta sobre a situação na região sul do país e qual a tendência da manifestação da dengue. Por conta das enchentes frequentes e aumento da temperatura, houve uma grande migração e facilitação da procriação da Aedes aegypti nesse corredor que é do centro-oeste para o sudeste e caminha na direção da região sul. Regiões que não eram afetadas pela dengue, então você tinha ainda uma população muito grande que não tinha nenhuma imunidade para o vírus e que hoje caracteriza esses grandes surtos. Mais que esperado, né? Conversamos sobre isso há mais ou menos duas semanas e meia, né? Fiz um comentário em relação a isso, muita gente mandou mensagem, todo mundo fazendo a própria parte, né? Aquilo que lhe cabe. Vigilância epidemiológica, o pessoal da diretoria de vigilância epidemiológica fazendo um bom trabalho, tá? Os números que nós trouxemos no último mês e meio foram satisfatórios quando comparados com o outro ano. Ah, mas houve elevação. Sempre vai haver elevação, ainda mais quando se trata de calor, mosquito gosta. Ah, houve adaptação de algumas linhadas lá dos mosquitos que estão mais fortes ao frio. Tudo bem. Agora com o outono mais intenso, o inverno se aproximando, a gente sabe que começam a cair, né? Ainda sobre a dengue, o relatório divulgado ontem apontou 28 cidades em situação de epidemia, 38 pessoas infelizmente morreram em Santa Catarina neste ano. Lembrando que no ano passado foram mais de 90. Vamos ver, se os números seguirem dessa forma, teremos, felizmente, menos mortes do que no ano passado. Sinal de que a população tem cumprido um papel importante, que as pessoas têm sim ouvido as autoridades. Claro, estamos com números preocupantes em alguns locais. Quando você olha para todo o Estado, muita gente cumprindo o próprio papel. E hoje a Polícia Federal apreendeu...